Quero falar hoje sobre um tema que, para muitos, pode parecer distante. Uma coisa, nossa, Guado, nunca nem pensei sobre isso. De vez em quando eu trago esse tema aqui e vou trazer de novo, que é o tema de valor da sua empresa. Guado, uma coisa, você nunca vai ganhar tanto dinheiro como empresário quanto no dia que você vender sua empresa. Ok? Guarda isso. E você pode me falar, mas Conrado, eu não quero vender minha empresa. Não, tudo bem, mas independente de você querer ou não vender sua empresa, é importante que você tenha ela preparada para ser vendida. Por que isso? Porque se uma empresa é boa para o mercado, se uma empresa é boa para investidores no mercado, querem comprar sua empresa, então ela é boa para você. Se a sua empresa não é boa para nenhum investidor, não é investidor que quer comprar ela, então, mesmo se você oferecer, ninguém vai querer comprar, então ela também não é tão boa para você. Então você preparar a sua empresa para ser vendida, sempre pensando nisso, preparar a empresa para ser vendida, é uma maneira de você ter uma empresa melhor para você também. você pensar como investidor e não pensar como autoempregado. Entenderam isso? E não quer dizer que você vai vender ou não, mas se você, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ficar cansado, você vai dizer, cara, eu estou cansado, eu quero embolsar um dinheiro, eu quero passar aí uns 5 anos viajando pelo mundo, você vende a sua empresa. Tudo bem? Entenderam isso? Então, esse é o primeiro ponto. E outra coisa, vender a sua empresa não significa você vender toda a empresa. Às vezes é você vender parte da empresa para um investidor, entrar dinheiro na empresa, você ampliar a sua empresa, torna ela maior, e daí sim você escolher se quer vender ou não, mas com certeza você ganha mais dinheiro com isso. Então, muitas vezes aqui no Altlar, algumas vezes a gente volta a esse tema para que... porque é um tema muito distante. Eu mesmo demorei muito para entender esse tema. Eu demorei muito. Então, vamos olhar o seguinte. Vamos começar... Vamos começar a sua cena da seguinte maneira. Olha só. Não, depois vamos compartilhar. Compartilhar, compartilhar a tela, compartilhar a tela, compartilhar a tela. Então, olha só. A primeira coisa é... Existem alguns princípios básicos do que é uma empresa vendável, uma empresa investível. Vamos entender o seguinte. Quando você é pequeno, quando você tem uma empresa pequena, você tem um faturamento pequeno, o seu custo também é bem pequenininho, e você tem tudo isso aqui de margem. E aí por quê? Porque você é pequenininho. Você é pequenininho. Então, você tem uma margem grande, sobra muito dinheiro, o teu custo é bem pequenininho. Por quê? Porque você trabalha em casa, porque você não tem nenhum colaborador, você faz tudo, você... O teu prolabore é pequeno também, é pouco também, porque o teu custo de vida também é baixo, a tua alíquota do imposto é pequenininho, você é meio. Então, o teu custo é muito baixo. Então, você tem margem lá de 70%. 80%. A margem é gigante. Mas por quê? Porque você é pequeno. Só que você sabe que isso aqui não é a realidade. E aí você cresce. Por que você cresce? Porque você investe parte da sua margem no crescimento. É por isso que você cresce. Porque você investe. Você não cresce espontaneamente. Você cresce porque você investe. Então, você compra mais produto para revender, você contrata mais uma pessoa para prestar o serviço, você investe em um vendedor, você está investindo na empresa. Você está botando mais dinheiro na empresa. Então, a empresa passa a consumir mais. Então, o custo dela, percentual, aumenta. Você já não tem mais aquela margem de 80%. Agora, a tua margem é 60%, mas ainda assim é uma boa margem. Mas você ainda é pequenininho. Aí, você pega a parte dessa margem e você investe. E a sua empresa cresce. Então, à medida que a sua empresa vai crescendo, o que vai acontecendo? A sua margem vai percentualmente diminuindo. Então, agora, se antes você tinha margem de 60%, como uma empresa bem pequenininha, agora a sua margem já está em 50%. A sua margem está diminuindo. Porque você está crescendo, natural. E aí, você pega a parte da sua margem e aí você investe. O que você está percebendo? Que o que você está investindo está ficando cada vez menos. Você está investindo cada vez menos. Então, se você está investindo cada vez menos, você também não está crescendo tão rápido assim. Você está crescendo cada vez menos também. Mas você já está num tamanho maior. Chega uma hora que a tua margem é 30%. Quer dizer, você tem aqui uma boa parte de custos e você tem aqui uma parte que é margem. 30%, 20%, 15%. Esse dinheiro aqui ele não é suficiente para você para fazer você crescer mais. Então, você fica estagnado. E aí, você fica estagnado e se bobear com margens cada vez menores. Por que ele não é suficiente para fazer você crescer mais? Porque você tem uma coisa chamada inflação. Então, quer dizer, aquilo que você trabalha para ao longo do ano, você trabalha ao longo do ano para fazer a sua empresa chegar no final do ano e ter lucro. A sua empresa está estagnada. Ela está faturando lá 100 mil por mês. 100, 110, sobe um pouquinho, aí cai um pouquinho, 90, no Natal cresce um pouquinho, mas no final do ano você está com um valor um pouquinho maior do que o ano anterior. Então, digamos que você tenha crescido, sei lá, 10%, 6%. Vamos botar aí 10%. Você cresceu 10%. Você faturava 1 milhão, agora foi criado 1 milhão e 100. Isso não bate a inflação. Isso não bate a inflação. Era melhor você pegar o dinheiro, vender a empresa e colocar no tesouro direto. Está dando 12. 12,75, acho, né? Entendeu? Então, se você não crescer no mínimo acima da inflação, você está decrescendo. Porque aqueles aqueles 100 mil que no ano anterior comprava X coisas, agora você está comprando X coisas, está comprando 80% das X coisas. Você está comprando menos. o teu poder de compra vai diminuindo. Porque você está sempre brigando contra a inflação. E a inflação vai aumentando os custos. E pior, você está sempre brigando também contra o aumento, se você fizer tráfego, do custo do clique no leilão do Facebook. Do Meta, né? Do Google, etc. Você está brigando quanto aumenta o clique. O clique está aumentando. Por que o clique aumenta? Porque é um leilão. Quanto mais gente entra, para anunciar, maior fica o custo do clique. Então você está brigando contra a inflação, que é uma coisa que é sistêmica, está todo mundo brigando contra a inflação, mas ao mesmo tempo você tem as suas brigas particulares também. De repente, um aumento do fornecedor. Não é que ele aumentou por causa da inflação, ele aumentou porque ele aumentou. De repente, um aumento do custo do clique, que é um leilão. Então você está sempre brigando contra esses aumentos. então o crescimento ano a ano ele é ele é obrigatório porque se você não estiver crescendo, você está na verdade decrescendo. Porque você está perdendo para o poder de compra que você está diminuindo. Vocês entenderam isso sim ou não? Todo mundo entendeu isso? Em 10 anos temos 80% de inflação. É isso daí. Exatamente isso. Entenderam isso? Esse é o primeiro ponto. Legal. Claro, quando crescemos, mantemos o ROAS, mas aumentamos o investimento em marketing. É um bom sinal? Manteve o ROAS, mas aumentou. É um bom sinal, sim. Porque geralmente quando você aumenta o investimento, você acaba diminuindo o ROAS. É natural. Porque você começa a ter que comprar cliques mais caros. Beleza. Agora, mas é o seguinte. Se você está nesse cenário aqui que você não está crescendo porque você não está conseguindo ter margem o suficiente ao longo do tempo para investir no crescimento, a tua margem na verdade diminui ao invés de aumentar, ela diminui ao invés de aumentar, você não consegue crescer como você crescia antes. Porque antes você estava crescendo bem e de repente o teu crescimento começou a estagnar. Só que quando o teu crescimento começa a estagnar, você começa a perder poder de compra. tudo bem? E aí você fica estagnado. Beleza. Agora, digamos que essa empresa estagnada aqui, ela está estagnada, porém, ela é uma empresa preparada para crescer. É aquela empresa que só falta dinheiro. Só falta dinheiro. Não falta mais nada. Todo o restante a empresa já está preparada para crescer. Só falta botou dinheiro, a empresa explodir e crescer. então a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam quanto a empresa de vocês é se vocês recebessem 10 milhões de reais na empresa de vocês e vocês tem que remunerar o investidor. Alguém vai te colocar e eu vou colocar. Vou pegar 10 milhões e vou colocar na tua conta, na tua empresa. Na empresa, não no teu bolso, na empresa. Se eu colocasse 10 milhões de reais na sua empresa, você conseguiria usar esse dinheiro de maneira a me remunerar de volta? Você conseguiria? Pensa bem. Você conseguiria? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu falo, cara, eu vou botar 10 milhões de reais na sua empresa, mas eu quero no final de cada ano, eu quero sei lá, 10%. Ou melhor, eu quero 20%, porque senão eu vou colocar no tesouro direto. Eu quero 20% ao ano. Então, eu quero 2 milhões todo ano no meu bolso. Mas eu vou colocar 10 milhões. Algumas coisas aqui, algumas pessoas podem, tem gente que falou o seguinte, a maioria não respondeu nada. Alguns responderam, sim, a Neide falou sim, a Andréia falou não. Olha só, se a tua empresa não está preparada para receber 10 milhões, como assim estar preparado? Cara, se eu receber 10 milhões, nossa, eu ia fazer um monte de coisa. O que você ia fazer? Você ia colocar 10 milhões em tráfego? Você não ia conseguir. Você ia colocar 10 milhões em compra de estoque? Você não ia ter gente suficiente para comprar esse estoque todo. Você ia colocar 10 milhões em mídia? Será que essa mídia ia retornar o cliente certo? Será que você tem equipe suficiente para conseguir absorver 10 milhões de investimentos na empresa? Então, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Quando você bate na tua porta o investidor com 10 milhões na mão, a maioria das empresas não está preparada para receber esse dinheiro. Uma grande maioria. Aliás, lá no E-Mind tem um investidor, que é o Will, que faz parte do E-Mind, que é o grupo de empresários, você já sabe. E uma coisa que ele falou foi, tem muito dinheiro no mercado. Muito. Mas dinheiro no mercado tem de monte, não falta dinheiro. E tem muita empresa precisando de dinheiro. Olha que louco. Tem muito dinheiro no mercado e tem muita empresa precisando de dinheiro. O problema é que, exatamente nele, 92% dessas empresas não está preparada para receber esse dinheiro. Porque o investidor não vai colocar 10 milhões na sua mão assim, eu confio, vai lá. Não. Ele quer saber, não, peraí, me mostra o teu plano. O que você vai fazer com esses 10 milhões? Os 10 milhões estão aqui, na minha mão, Mas me mostra o teu plano. Eu sabia se esse dinheiro volta, né? Eu sabia se eu não estou caindo uma roubada. E aí você não tem o plano. E aí se você não tem o plano, você não recebe o dinheiro. Caio, não, o Frederico falou, é o plano de negócios, beleza, mas nem exatamente um plano de negócios, não. É um plano de expansão. Cara, com 10 milhões eu vou fazer isso, isso vai trazer esse resultado, eu vou fazer isso, que vai trazer esse resultado, eu vou fazer isso, vai ter esse resultado. Com a margem de dinheiro X, é isso aqui, é isso que eu vou fazer com esse dinheiro. Na verdade, eu nem preciso de 10 milhões, eu só preciso de 6. Com 6 eu já faço tudo isso, eu nem sei o que fazer com os outros quadros, pode guardar os outros quadros. Entenderam isso? Então, quando você tem um investidor batendo na sua porta, a sua empresa tem que estar preparada para receber dinheiro. E estar preparada para receber dinheiro é ser o que eu falei da empresa vendável. Porque, por exemplo, digamos que a empresa dependa única e exclusivamente de você. Você até tem o que fazer com os 10 milhões, mas a empresa depende só de você. Eu sou investidor. Aí eu coloco 10 milhões e eu falo, cara, se esse cara ficar doente, meu, se esse cara surtar, e se esse cara, sei lá, desistir, cansou, sei lá, fim, e aí? Como é que vai ficar meu dinheiro? Eu dependo só desse cara. ou seja, os meus 10 milhões estão na mão daquele cara ali. Não está na empresa, está nele. Esse cara ia morrer. Esse cara, sei lá, bicho, você parou da mulher e resolveu tirar um ano de sabato, vou viajar para a Austrália. Vou contratar um gerente, vou botar um cara aqui e vou embora. E aí, bicho, e o meu dinheiro? O que vai acontecer com ele? Entendeu? Então, a empresa ser vendável não é só a empresa estar preparada para ser totalmente vendida, mas também estar preparada para ser investida, para você ter um investidor colocando dinheiro. Vamos voltar aqui ao nosso desenho. Olha só. Você não consegue crescer porque a tua margem não é suficiente para crescer. Acontece isso com toda empresa. A tua margem não é suficiente. De repente, você pode mudar o modelo de negócios você pode mudar o modelo. De repente, você descobre um novo modelo e aí você dá um salto de crescimento. Mas não fazendo a mesma coisa que você está fazendo, mas mudando o modelo. E aí você tem um salto de crescimento. Por exemplo, a gente tinha um modelo de venda um a um pelo WhatsApp. Por exemplo. A gente vendia só o evento. A gente vendia o evento pelo WhatsApp. Daí a gente falou o seguinte, cara, e se a gente... Então, vamos lá. Vamos entender isso. Vamos pegar aqui. Por exemplo, aqui eu tinha um modelo que eu vendia eu vendia um evento de mil reais. Então, eu vendia um evento de mil reais pelo WhatsApp. Vendedor vendendo pelo WhatsApp. E no evento eu vendia o Legacy. O que era o Legacy? Não existe mais para vocês entenderem. cinco eventos presenciais cinco eventos presenciais a dezesseis mil reais. Ok? Esse era o meu modelo. Esse modelo aconteceu em 2017, 2018, 2019 e iniciozinho, primeiro trimestre de 2020. Era isso aqui. E outra coisa, esses dezesseis mil reais eram pagos com, na maioria das vezes, cheques predatados. Ok? Esse era o meu modelo. Então, aqui eu estou falando de canal de vendas WhatsApp, ticket médio, o que eu vendia, o preço que eu vendia e a forma de pagamento. Esse era o modelo. Tudo bem? Aliás, eu vou até falar, tem uma outra coisa aqui. Vendia, vou enriquecer um pouquinho mais isso aqui. Eu vendia um evento presencial que era a imersão entre o peixe a mil reais pelo WhatsApp. Então, eu vendia um evento presencial a mil reais pelo WhatsApp e no evento eu vendia cinco eventos presenciais a 16 mil pagos no cheque. Tudo bem? Esse era um modelo. Um modelo que tinha uma determinada margem e um determinado faturamento. Aí, eu mudei o modelo por causa da pandemia. Então, aí eu fui para um outro modelo que é eu vendo um evento presencial de três dias. E aqui eventos presenciais de três dias. Agora, o meu modelo é eu vendo um evento online de dois dias a noventa e sete reais diretamente anúncio página de vendas. Ok? Então, primeiro, eu mudei o modelo. O evento que eu vendo já não é mais presencial, é um evento online. Já não tem mais três dias, tem dois. o preço não é mil, é noventa e sete. Eu não vendo pelo WhatsApp, eu vendo diretamente anúncio página de vendas. Eu mudei o modelo, mudei o modelo. E no evento eu vendo o Outlier, que é uma entrega online a 18 mil pagos no cartão de crédito. Então, quer dizer, no evento eu vendo uma entrega online a 18 mil pagos no cartão de crédito. Então, comparem os dois modelos. Você percebe que o segundo modelo, ele tem um custo menor, porque o evento é online e tem só dois dias, envolve muito menos gente, muito menos estrutura. Um evento presencial me custa 170 mil e olha que a gente paga barato. A gente aperta o preço. Lá em 2019, custava 400 mil. hoje, custa 170, 150. A gente aperta o preço. Antes eu não apertava tanto o preço assim. Então, eu melhorei a minha eficiência ao mesmo tempo. Eu vendo evento online ainda. Eu vendo imersão ainda, mas muito menos. Antes eu fazia duas por mês. Hoje eu faço uma a cada três meses. Eu não preciso de vendedor no WhatsApp, porque eu vendo direto na página de vendas, anúncio para a de vendas, porque é barato, não precisa de vendedor. Lá dentro eu vendo uma entrega online, que é essa entrega aqui, que ela tem um custo muito menor do que a venda presencial também. Além disso, eu cobro um pouco mais caro, mas aí não é muito, porque 2016, 2019, 18 mil, 2020, vai empatar por causa da inflação. Só que eu vendo no cartão de crédito e não no cheque predatado, ou seja, eu posso resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Entenderam como é que eu mudei o modelo? Então, quando eu mudo o meu modelo de negócio, então aqui eu tenho um modelo e aqui eu tenho um outro modelo. Então, aqui eu fiz uma mudança no modelo de negócios. Fiz uma mudança. E quando eu faço essa mudança no modelo de negócios, eu posso fazer o quê? Aumentar a minha margem, que é o que de fato aconteceu. Quando eu aumento a minha margem, eu ganho fôlego. Eu ganho um fôlego para crescer um pouco mais. só que o que acontece invariavelmente? Eu cresço, agora estou num outro nível de crescimento, legal, estou crescendo, mas chega uma hora que acontece a mesma coisa que aconteceu antes. Obviamente que num faturamento bem maior, mas eu começo a ter uma margem espremida também. E daí essa margem não é suficiente para que eu continue crescendo. e daí eu começo a estagnar de novo. Porque a margem não é suficiente para bancar o meu crescimento. E por quê, Eduardo? Porque mesmo eu tendo um aumento de margem aqui, chega uma hora que eu passo a ter muitos mais custos de controle. Eu continuo crescendo, mas não na velocidade que eu cresci quando eu mudei o modelo de negócios. porque quando eu mudei o modelo a minha margem explodiu. Eu recebi uma injeção de caixa do tamanho que eu estava. Nossa, é como se eu estivesse pequenininho aqui no modelo novo. Eu ganhei uma injeção de caixa violenta. Só que aí eu continuo crescendo e chega uma hora que eu também começo a estagnar. Mesmo com margem alta. Porque eu tenho custos de controle, custos de escala. Toda escala está das custo. Porque antes eu investia 30 mil em tráfego. 40. Hoje eu invisto 120. Todo mês 120 mil. Ou seja, eu compro tráfego muito caro. Eu entro em cliques, eu entro em leilões muito caros. Eu ainda não estou nisso, mas daqui a pouco estou disputando com o banco. E o banco tem dinheiro infinito. Entendendo isso? Tem empresa que não está nem aí para ver se tem retorno. É Brands. O cara está botando lá 40 milhões em Brands por ano. Não tem como competir. O cara não está ligando para o retorno. Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Só que aí, imagina que acontecesse o seguinte. De um mês para o outro, acontece isso aqui. De um mês para o outro, acontece isso aqui. Bom, se isso aqui é custo, o restante é o que sobra. Só que a tua margem não muda. A tua margem continua a mesma. Mas o que entrou no meio, então? Investimento. entrou o dinheiro de um investidor aqui. Quem entrou no teu caixa? Entrou no caixa. Só que não entrou no caixa pela venda. Entrou no caixa pelo bolso de alguém. Entendeu? Agora, olha o cenário. Você tinha uma margem que estava ali difícil para fazer para ela crescer e agora a tua margem ela ficou 500%. Não está mais 30%. Está 500%. Bum! Entrou o dinheiro. Isso aqui é o que faz você ir para o outro jogo. Mas não de graça. Às custas de uma parte da sua empresa ou uma devolução do empréstimo daqui a algum tempo. É assim que funciona. Então agora você tem um dinheiro extra violento para você investir no crescimento da sua empresa. Mas de novo se você não tiver a empresa preparada para crescer não adianta entrar esse dinheiro. Você não vai saber o que fazer com ele ou vai fazer besteira. Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto. Só que obviamente que agora você não é dono de 100% da empresa. Nós vamos entender o seguinte ponto. imagina o seguinte. Imagina que a tua empresa a gente fala de valuation. Imagina que a tua empresa tenha um valor de mercado. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui melhor. Para você começar você tem que pensar. Você tem. Não é uma não é assim. Ah, Eduardo. É um caminho eu pensar assim mas existem outros caminhos. Não. Não existe nenhum outro caminho. Você tem que pensar no valor da sua empresa. Ponto. Acabou. Se você tem uma empresa você tem que pensar no valor dela. Imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Digamos que eu tenha uma padaria. Eu tenho uma padaria. Há 20 anos. Quando eu abri a padaria há 20 anos não era nada. Era uma tendinha que eu vendia doce na calçada. Aí vagou um ponto pequenininho aluguei aquele ponto. Aí eu comecei a fazer um excelente trabalho. Trabalhei pra caramba. todo mês lá eu tirava um dinheirinho do meu colabório. Aí no ano seguinte eu já estava maior. Aí vagou o terreno do lado. Eu comprei o terreno. Botei uma grana. Construí a expansão da padaria. A padaria cresceu. E aí eu comecei a crescer. Botei o segundo andar na padaria. Aí daqui a pouco eu comprei a casa do outro lado. Expandi mais ainda a padaria. e eu estou há 20 anos nessa padaria e a padaria crescendo, crescendo e eu trabalhando nela. A marca é super famosa na cidade. Todo mundo conhece a minha padaria. Padaria do Conrado. Cidade inteira conhece. Não botar a cidade aí de 300 mil habitantes. Toda cidade conhece a minha padaria. As pessoas vêm lá do outro lado da cidade pra comprar de mim. Só que aí 20 anos depois já estou com 60 anos de idade. Falo, cara, cansar de trabalhar nessa padaria. Nossa, é uma função esse negócio aqui. Eu montei quando eu tinha 39. Trabalhei pra caramba, ganhei dinheiro, comprei meu apartamento, comprei, botei minhas filhas na faculdade, estou formada já, duas médicas. Eu estou cansado. Estou cansado. Eu acho que eu vou me aposentar. Qualquer pessoa CLT, o que significa se aposentar? Você, simplesmente, parar de trabalhar e continuar recebendo. a sua aposentadoria. Não é verdade? É isso, né? Porque você tem que se manter, né? Então, você vai receber a sua aposentadoria. E diminui bastante, mas você tem que receber. Para um empresário, o que significa se aposentar? Muitas vezes, para muitos empresários, se aposentar significa fechar as portas da padaria, botar o ponto à venda que você comprou, né? Um bom dia que saiu do teu caso, você vai só reaver aquele dinheiro e acabou. E se você tem um ponto alugado, você vai fechar a padaria e fala o pessoal fechou. Aí, algum outro assume lá, muda a marca, monta uma, sei lá, uma sapataria, sei lá, monta uma loja de decoração e acabou. Só que você perdeu onde você mais ganha dinheiro para você realmente se aposentar de maneira, sim, espetacular, que é vendendo a padaria. Vendendo a marca, vendendo a clientela, vendendo todos os fornecedores que você já tem, vendendo a fórmula do pãozinho, vendendo tudo. Que você construiu isso por 20 anos. E aí chega uma hora que você simplesmente faz o quê? Fecha, bota lá, ó, pessoal, desaluguei. Quem quiser, aluga aí, já tem um prédiozinho pronto aí e tal, e vai embora. Demora, tá bom. Você para de receber dinheiro, vive com o que você tem, aproveita, você juntou um dinheirinho ao longo da vida. Vocês pensaram que isso não faz sentido? Mas é isso que acontece com a mapada dos empresários. Eles simplesmente fecham a empresa. Eles não vendem a empresa. Eles fecham. Eles falam, fecha a porta, acabou, vão embora. E aí alguém vai lá, aluga o ponto e tal, transforma em outra coisa, aí beleza, acabou. Mas você construiu uma marca durante 20 anos. Mas cadê aquela marca? Na padaria, fechou, mas fechou. Não tem mais, não? Não tem mais, acabou, fechou. Acabou. Acabou a marca. Não tem mais a marca da padaria. 20 anos trabalhando naquela marca, criando clientela, acabou. Acabou. Vocês percebem que isso não faz sentido? Você percebe isso? Talvez você não pense mesmo em sua empresa hoje. Mas vender a empresa é que nem aprender inglês. Não dá pra aprender de véspera. Não dá pra daqui a 10 anos você falar, cara, vou vender a minha empresa, vou preparar pra vender. Não, você tinha que ter preparado lá atrás. Ela depende pra caramba de você, ela não tem marca, a marca não tá registrada, tem um monte de coisas que impede você de vender a tua empresa. E aí você vai ter que simplesmente fazer o quê? Fechar as portas, botar lá a placa de, vai aparecer uma placa de alugas, sei lá, e você vai embora. Tá bom. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Imagina a Cris. A Cris, ela, chega daqui a 20 anos, nossa, tô cansada, vou não parar de vender. Parar, vou vender o estoque aí por qualquer dinheirinho pra quem quiser comprar e tal, acabou, pronto, acabou. Acabou, acabou a ver o organizer, acabou, acabou. Juntou o dinheirinho aí ao longo do tempo e acabou, enfim, acabou. Agora imagina que ela tenha uma empresa de, que tenha um valor de empresa. Tem um valor. a empresa dela daqui a 10 anos vale, sei lá, 100 milhões de reais. 200 milhões. A empresa vale 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Vende pra caramba, cara, já exporta, marca conhecida, vende um monte de pontos de venda já de altíssimo, já vende nos Estados Unidos, Bloomingdale's vende os produtos dela. Vale 200 milhões de reais. Agora imagina ela vendendo essa empresa. Ela embolsa 200 milhões de reais. Entendeu? Vamos entender o seguinte. Vamos entender o seguinte. O que que é? Não é que ela fatura 200 milhões de reais. Ela vale 200 milhões de reais. Faturamento e valor são coisas diferentes. Exatamente, Caio. 10 anos de lucro de uma vez. É isso aí que eu quero falar. Pra todo mundo entender qual é esse jogo. Olha só. Imagina o seguinte. Vamos entender. Digamos que a tua empresa tem um faturamento por ano, anual, de... Vamos botar aqui um milhão. Faturamento de um milhão de reais. Legal? Um milhão de reais. Esse faturamento ele tem uma margem. Ele tem margem aqui. Te sobra. Te sobra. Vou botar aqui o lucro. te sobra. No final do ano é 200 mil. Te sobra 200 mil. Ok? Legal. Quando um... Quando uma pessoa vai comprar a sua empresa ela vai olhar pra duas coisas. Quantas coisas? Duas. A primeira coisa ela vai olhar pro seu presente. quanto de lucro que essa empresa tem. Ela vai olhar pro seu presente. Legal? A segunda coisa que ela vai olhar é pro seu futuro. Qual é a perspectiva de crescimento dessa empresa? Ela vai olhar pro seu presente. ela vai olhar pro seu presente. Ela vai olhar pro seu futuro. O presente é quanto de lucro que essa empresa dá. O futuro é quanto de lucro que essa empresa pode dar. Tudo bem? Por exemplo. YouTube. YouTube foi comprado pelo Google por 1.6 bi de dólar. Mas o YouTube dava prejuízo. Então se o Google fosse comprado o YouTube pelo presente ele não pagaria nada. Não, vocês estão tendo prejuízo, cara. Não vou dar dinheiro nenhum. Na verdade vocês têm que me pagar pra eu assumir essa bucha aí que vocês criaram. Mas o Google pagou 1.6 bi de dólar pelo YouTube. Por quê? Não por causa do presente. Mas por causa do futuro. A perspectiva futura. Tudo bem? Então, quando se compra uma empresa você compra por algum valor entre aquilo que a empresa tem no presente e aquilo que a empresa vai ter no futuro o valor da tua empresa estará em algum ponto por aqui. Então vamos lá. Por exemplo a padaria a padaria fatura um milhão de reais. Um milhão de reais. Eu já entrego delivery legal então eu já pego ali o meu bairro eu tenho uma clientela cativa eu não consigo mais expandir porque atrás de mim e dos dois lados tem três prédios eu não vou comprar o prédio para expandir a padaria não dá eu estou com faturamento de um milhão de reais faz dez anos vem aumentando um pouquinho vem aumentando setecentos mil aí aumentou um pouquinho para setecentos e cinquenta aí cresceu mais dez porcento foi por oitocente e ao longo de dez anos eu fui crescendo estagnei um milhão alguém que vai comprar a padaria será que o cara vai pensar o seguinte cara eu vou pegar essa padaria essa padaria mesmo essa daqui e vou eu consigo fazer essa padaria faturar dez milhões é razoável a padaria não consegue expandir eu já entregue o delivery a cidade é pequena estão aparecendo concorrentes não é razoável isso não é razoável você chegar para um comprador e falar o seguinte cara essa padaria aqui bem cuidada ela vai ela vai ela vai te render dez milhões ao invés de um não é razoável isso a padaria está há dez anos fazendo um milhão não é razoável falar que ela vai fazer dez milhões então o valor da sua empresa ele estará muito mais próximo do quanto ela vale no presente do que o quanto ela pode valer no futuro não é verdade? então o valor da sua empresa vai estar aqui está aqui embaixo vai estar muito próximo de um milhão na verdade não de um milhão a gente vai ver como calcular isso agora imagina o seguinte vamos pegar o o outlier digamos que isso não vai ser tão cedo em algum momento vai entrar algum investidor para a gente internacionalizar então vamos pegar o outlier eu chego para o investidor e falo o outlier é o seguinte o outlier cara é um negócio que tem uma margem violenta violenta altamente escalável altamente escalável porque a gente tem os consultores os consultores são treinados pela gente então a gente não pega consultor de mercado a gente pega a gente que entenda de marketing vendas porém não é um cara que é um consultor a gente treina esse cara o nosso método o método é próprio inclusive registrado a gente treina o cara e esse cara começa a atender clientes ele começa a entregar a implementação do nosso próprio método e quanto mais clientes mais consultor a margem é alta o consultor não é um cara que recebe 20 mil reais por mês tem um custo bem mais baixo para a gente que a gente tem um programa de partnership então as pessoas estão pensando no futuro no presente então a gente cara é um negócio que o mercado interessável que é o total de gente que a gente consegue atender só no Brasil a gente atende pequenas empresas são um milhão de empresas atualmente a gente tem 600 empresas sendo atendidas daqui a pouco ele vai chegar a mil então mil é o que zero ponto um milhão cem mil dez mil é mil são 0.1% do mercado a gente atingiu 0.1% do mercado ao menos que a gente não vai atender 100% do mercado que não existe isso a gente consegue atender 10% do mercado imagina a gente atender 100 mil empresas a gente hoje cobra 18 mil já poderia cobrar mais já a gente já vai aumentar o preço aí para 22 24 mil reais alto ticket e tem uma recorrência a entrega online nosso consultor pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo a gente consegue pegar isso aqui e fazer também nos Estados Unidos eu já fui para lá já entendi mercado a gente não está ainda aportando para ir para lá ou seja no futuro o Outlier a empresa estamos passando a gente fatura 15 milhões daqui a 10 anos talvez a gente fatura um bi total talvez 600 milhões total possibilidade o cara olha para isso e fala cara baita negócio entendi o negócio o público é gigante é uma demanda não atendida cara ninguém faz o que vocês estão fazendo pegando ali a pequena empresa a gente está pegando médio empresa mas pequena empresa ninguém está pegando cara que legal gostei desse negócio vai crescer para caramba então o valor da empresa não estará ancorado no meu valor presente o cara não vai comprar a minha empresa pelos 15 milhões que eu faturei ano passado ele vai comprar muito mais próximo dos 600 que eu vou faturar daqui a 10 anos porque é um negócio altamente escalável não depende de mim eu sou um dos professores mas eu não sou o produto o produto é o outline não é o Conrado o produto mas o método é o meu método então ele é exclusivo então o valor da empresa vai lá para cima entenderam isso? todo mundo entendeu isso? então quando você estiver preparando a sua empresa para ser vendida você tem que obviamente dar lucro no presente lógico você na sua empresa não chama atenção porque você não é uma startup em tecnologia mas você tem que entender qual é o plano de expansão e quanto mais você convence o investidor de que esse plano de expansão ele é completamente absolutamente viável e você inclusive já está nele só que você está começando e só falta dinheiro para você expandir mas o valor da sua empresa vai ser o futuro baseado no futuro e não baseado no presente até aqui todo mundo entendeu? tudo bem? como fazer isso com o escritório de advocacia que leva o nome do fundador? ué o Pinheiro Neto está vivo ainda? ou não? você sabe? alguém sabe se o Pinheiro Neto está vivo? acho que não deve estar ué Pinheiro Neto é um dos maiores institutos de advocacia no Brasil e leva o nome do fundador mas ninguém acha que vai ser atendido pelo Pinheiro eu quero falar com o doutor Pinheiro como assim? o Pinheiro que dá nome aqui eu quero falar com ele não existe isso entendeu? assim como a Chanel faleceu em 2005 então está aí então olha só está aí a tua resposta então olha só primeiro vocês têm que entender isso aqui isso aqui é o princípio da história vocês entenderam? fala pra mim sim ou não? vocês entenderam isso que eu expliquei até agora? vocês entenderam isso? sim beleza então olha só vamos lá vamos entender então essa coisa aqui que é o valuation deixa eu puxar esse esse lucro pra cá só dar mais espaço aqui pra depois fazer uma conta então olha só entendeu o seguinte quando eu faço o valor de uma empresa eu tenho alguns métodos tá? eu tenho alguns métodos de de valoração né? pra fazer o valuation o valor da empresa o que é valuation? o que é equity? tá? só pra gente valuation é diferente de equity vamos entender essas duas palavras aqui valuation é o valor da empresa a empresa vale 100 milhões ponto vender 100% dela 100 milhões equity é o quanto vale a tua parte na empresa então por exemplo uma empresa vale 100 milhões a tua parte é 30% da empresa então você tem 30 milhões ok? você tem equity de 30 milhões a tua parte na empresa vale 30 milhões se você vender a sua parte não a empresa inteira mas só a sua parte você embolsa 30 milhões tudo bem? só pra você entender esses dois dois nomenclaturas aqui então vamos entender o seguinte existem vários métodos de valuation eu não sou um especialista nisso estou estudando isso ainda mas eu vou te explicar o que eu estudei há dois anos ou há um ano vai já estou estudando um nível maior lógico vou te explicar o que eu estudei há um ano e pouco atrás existem dois métodos vários métodos vamos pegar dois métodos aqui um método é múltiplos do múltiplos do ebítida esse é um dos métodos ok o outro método muito conhecido muito mais apurado inclusive é o que se chama de fluxo de caixa descontado vamos entender isso aqui o que é o ebítida ou também chamado de lagida você pode ouvir falar também ele como lagida tá vamos pegar o lagida aqui que é em português lucros antes é um acrônimo né lucro antes dos juros impostos depreciação e amortização ebítida é earning before interest taxes depreciation e amortização ok mesma coisa tá então é o teu lucro só que um pouquinho maior é o que seria não é exatamente mas é o que seria o seu lucro operacional vai quer dizer antes de você pagar os impostos não são todos os impostos são alguns impostos o imposto na venda não entra aqui mas é assim cara você gerou quanto de receita de dinheiro antes de pagar os impostos eu gerei tanto de dinheiro beleza antes de fazer investimento por exemplo ah eu lucrei um milhão esse ano eu lucrei 200 mil esse ano mas 100 mil eu investi numa máquina legal eu investi numa máquina antes de pagar IERG CSSL endividamento isso aí beleza então eu peguei 200 mil aqui e investi numa máquina 100 mil tá 100 mil só que os 100 mil foram investimento você poderia ou não fazer aquele investimento você escolheu fazer o investimento então aqueles 100 mil eles não vão ser retirados do teu EBITDA por quê? porque foi um investimento você poderia não ter feito aquele investimento então é o quanto que você gerou de lucro na tua operação entendeu? é qual é a tua capacidade de geração de lucro se você pegou o lucro e comprou um avião beleza é a tua decisão mas no ano que vem você tá gerando o teu investimento tá gerando o teu lucro também tudo bem? legal? investimento não é gerencial não é da operação é isso aí tudo bem? é a tua capacidade de gerar lucro na sua operação isso Flávio é a eficiência da máquina entenderam isso? tudo bem? entenderam isso? então é pra esse número que você tem que olhar qual é a minha eficiência da máquina? qual é a minha capacidade de gerar lucro? o que eu vou fazer com o dinheiro depois é cada um escolhe o que fazer mas tem que ter o dinheiro lá na conta qual é a minha capacidade de gerar lucro? ok? é isso tá? é isso isso daqui isso daqui deixa eu fazer o seguinte eu vou puxar vou fazer uma coisa aqui eu vou puxar esse desenho aqui pra baixo você concorda que esse o EBITDA é um retrato do presente? não é um retrato do futuro é um retrato do presente concorda com isso? o EBITDA é um retrato do presente não é um retrato do futuro é do quanto eu gerei de lucro no ano passado qual é a minha capacidade hoje de gerar lucro? em retrato do presente tudo bem? então se eu calculo por múltiplos EBITDA mas como assim múltiplos? cada tipo de empresa tem um múltiplo diferente por exemplo se eu estiver falando vamos explicar múltiplo aqui se eu estiver falando de edtechs e a gente é uma edtech por exemplo uma edtech o valor de uma edtech é um múltiplo de 15 a hoje de 15 a 20 então o valuation de uma edtech vai ser de 15 a 20 vezes o EBITDA então digamos que o meu EBITDA no ano passado foi de 3 milhões vai 4 milhões 4 milhões 4 milhões de EBITDA ou seja o valor da minha empresa se eu for pegar um múltiplo 20 aqui pra deixar uma coisa mais redonda é 80 milhões o valor da UBILIV é 80 milhões por quê? porque o meu EBITDA foi de 4 milhões e se eu pegar um múltiplo 20 o valor é 80 milhões tudo bem? eu não sei valor de EBITDA eu sei do meu mercado obviamente porque eu estou dentro dele mas é só tem tabela na internet e tal não é um negócio tão aproximado não quer dizer não é um negócio tão preciso não mas é um valor aproximado porque é baseado no múltiplo de EBITDA de empresas gestadas na bolsa ou por quanto que uma empresa foi vendida por exemplo a WhatsApp a WhatsApp curso de inglês presencial lá quando o Flávio vendeu foi vendido por um EBITDA acho que de 9 múltiplo de 9 do EBITDA por isso que ele fez quase um bi lá de reais ele tinha um EBITDA de cara quanto é que era? de 100 milhões eu acho era de 110 milhões eu acho cento e pouquinhos milhões e ele foi vendido abriu comprou por um múltiplo de 9 acho que foi isso por isso que deu quase quase um bi lá 986 milhões eu acho assim então beleza então olha só então cada tipo de empresa tem um múltiplo uma EdTech hoje tem um múltiplo de 15 e 20 hoje mas o mercado ele ele é cíclico ele é cíclico por exemplo empresas que anual anual empresas que que lidam com IA cara o múltiplo hoje está gigante por quê? porque você está olhando mais para o futuro que para o presente entendeu? o múltiplo é gigante EdTech múltiplo é grande mas já foi 40 já foi 40 estava conversando com o Flávio lá com o Flávio Augusto Flávio Augusto não o 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 Flávio o Flávio e ele falou que tem um ciclo tem um ciclo tem um ciclo é lá o ciclo e o Grupo Wiser então vamos lá vou entender uma coisa aqui vou entender uma estratégia aqui para vocês vamos expandir aqui a mente olha só Grupo Wiser é a empresa do Flávio Augusto não só dele aqui tem o Flávio aqui tem o Quinea que é o fundo de investimentos do Itaum dia infinito aqui tem o Carlos Wizard tá eu nem sei mais se é o Itaum ok então o sócio aqui da Wiser beleza vai para o seguinte a Wiser da Hold tem como empresa embaixo dela a WiseUp a empresa que começou tudo hoje tem a WiseUp online WiseUp online e tem a Escola Conquer tem a Eu Militar que é preparatório para sargento tem a Medicoff que é preparatório para residência tem o Vendice né do Caio tem o Performance Joel Tem mais algumas outras empresas e a Wiser tem partes ou 100% de cada dessas empresas aqui qual é a tese da Wiser não é uma outra empresa qual é a tese da Wiser porque tem uma tese de investimento aqui qual é a tese qual é a tese tem uma tese nós só investimos em Editex exatamente de Perú investe em Editex aqui não tem uma padaria aqui não tem um restaurante aqui não tem uma rede de canca de estética não aqui só tem Editex todas elas tirando a Wiseup que é a empresa física né que foi a que deu início que é a maior obviamente o restante é tudo Editex exatamente Jorge boa tem uma coisa que o Flávio fala um bom negócio ele tem margem recorrência e escala agora vem comigo se a Wiser só investe em Editex e todas essas Editex aqui tem um valuation de 15 a 20 do EBITDA a Wiser tem 15 a 20 do EBITDA só que o EBITDA somado de todas as empresas concorda? porque se aqui tivesse uma padaria que é tipo sei lá nem sei vamos chutar 3 vezes o EBITDA é uma padaria só que a Wiser também tem uma clima estética que é sei lá 7 vezes o EBITDA aí também tem uma empresa de fabricação de copo sei lá que é uma vez e meia o EBITDA a Wiser teria um EBITDA médio médio das empresas que ela investe por isso que a gente tem uma tese de investimento para manter a holding com que é a holding né a holding com um valor de EBITDA que não seja valor médio entre EBITDA abaixo e EBITDA alta tem uma outra coisa que as edtechs trazem o que? essa aí vai ser difícil eu vou responder uma edtech ela traz uma outra coisa que faz ela valer bastante o que se chama de assets lights uma edtech não precisa de um prédio uma estrutura física precisa né obviamente precisa mas é um prédio não são 40 prédios uma edtech não precisa de indústria de máquina de operação não precisa medtech é asset lights ela tem ela tem poucos ela tem ela tem ela tem pouca estrutura ela tem pouca pouca infraestrutura máquina cimento ferro é leve é isso daí entendeu? isso aqui faz ela valer mais por quê? porque exatamente custo imobilizado boa ela tem pouco custo imobilizado ok? entenderam isso? então tudo isso faz com que a sua empresa consiga valer mais não tem estoque boa não tem estoque tudo isso faz com que a empresa valha mais por quê? porque com isso daqui existe uma perspectiva muito maior de futuro porque ela é escalável ela tem escala ela tem recorrência então você vai acumulando a sua receita as pessoas vão pagando mês a mês e vai acumulando e vai acumulando e vai acumulando tem muita liquidez boa a pessoa que vai pagar a parcela ela não parcela a parcela a parcela entra à vista não é verdade? todo mês ela paga à vista uma parcela ok? e margem porque é asset light o custo dela esse custo que a gente estava falando aqui esse custo aqui ele não é tão alto a margem é grande tudo bem? entenderam isso? legal então vamos lá dependendo desses fatores que a sua empresa tenha por exemplo não dependendo de você ainda não pode depender de você de jeito nenhum por isso que eu estou tirando a minha participação como produto na empresa eu hoje sou um professor da minha empresa eu venho aqui e dou minha aula eu sou uma outra pessoa não depende disso para a empresa funcionar não sou eu que estou lá atendendo o cliente entendeu? então dependendo do modelo que a tua empresa tenha ela vai valer mais ou menos ela pode ser 20 vezes o EBITDA ou pode ser 3 vezes o EBITDA para o valor dela então com isso isso é o modelo de negócios por isso que quando a gente mudou o modelo de negócios a nossa empresa passou a valer mais porque antes eu não era uma edtech eu era uma empresa de eventos em empresa de eventos cara tem todos os riscos do mundo eu nem sei quanto é o múltiplo de EBITDA de eventos mas o risco é gigante apesar dela ser asset light o risco é muito grande depende de uma pessoa se a pessoa ficar doente o evento não acontece pode dar algum pau no evento um monte de riscos um monte um monte de riscos ok? então a gente muda o nosso modelo nessa mudança aqui para um modelo de negócios que tem entregas online ainda é evento mas a gente já está colocando o inside sales forte para rodar daqui a pouco a gente não vai vender mais só em eventos a gente vai ter um time comercial vendendo outlier direto todo dia fazendo 10, 20 vendas por dia ok? então a gente está mudando o nosso modelo ainda a gente está ainda ajustando o modelo olha aqui para ele valer mais ainda sempre olhando para o valuation da empresa sempre olhando para o valor de mercado da empresa então aqui o valuation se eu for falar de EBITDA eu estou falando de presente porém e o YouTube? cara, o YouTube foi vendido com EBITDA negativo mas e aí? como que faz? legal a gente vai para fluxo de caixa descontado o que significa isso daqui? vamos entender esse jogo aqui fluxo de caixa descontado EF CD vai fazer o seguinte ele vai pegar os próximos três anos três cinco anos não muito mais do que isso porque aí fica muito imprevisível com o mercado mudando tão rápido ele vai pensar assim bom quanto que essa empresa quanto que a empresa vai ter de lucro ao longo dos próximos três anos já contando com o crescimento dela de acordo com esse plano aqui que parece um plano razoável bom hoje ela está esse aqui é hoje hoje o lucro dela é esse aqui esse é o lucro dela hoje beleza mas a gente tem um plano de crescimento que parece um plano razoável que é um plano que vai crescer assim e daqui a três anos daqui a três anos ela vai ter esse lucro aqui daqui a três anos ela vai ter esse lucro aqui legal quanto que seria esse dinheiro todo de lucro trazendo esse dinheiro pra hoje quanto que seria ah perdendo todo esse dinheiro aqui e trazendo tudo isso aqui pra hoje seria isso aqui legal então o valor da empresa vai ser calculado em cima desse lucro trazendo valor presente exatamente vai ser calculado em cima desse lucro aqui o lucro até o futuro futuro de três anos não é um futuro muito longo vai ser calculado em cima desse número aqui então obviamente que é um valor muito maior do que o valor do lucro presente um valor muito maior do que o lucro presente então aqui é vou botar aqui trazer a valor presente e tem alguns descontos tá geralmente cinco anos vou botar aqui cinco anos daqui daqui a cinco anos tem um investidor que me falou que ele prefere três anos mas pode depender do mercado tá vendo beleza então olha só só que tem que descontar o risco né tem que descontar o risco porque pode ter risco de pandemia sei lá pode ter risco do mercado e aí você vai descontando o risco então tá aqui mas aí desconta o risco então de repente ele vai baixar um pouquinho aqui ó isso aqui é o que descontando o risco então quanto mais arriscado for o seu negócio mais risco vai ter de desconto e aí o teu valor vai cair mas obviamente vai ser um valor maior do que o presente né entendeu o fundo de reserva entra com um ativo né é isso mais o que tem no caixa de dinheiro né que já tá lá porque vai ter que pagar o dinheiro que já existe né maquinário também etc tudo bem entenderam isso então então é só que interessante agora você tem o teu valor baseado no presente que é múltiplo ebítida e você tem que é o ebítida em si e você tem o valor baseado no futuro por isso que eu falei o valor da tua empresa é alguma coisa entre o presente e o futuro então se você tem uma empresa que tem um plano de futuro e esse plano é razoável faz muito sentido você já tá fazendo ele já validou esse plano você mostra os números você mostra todas as premissas os percentuais etc 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 você pode conseguir um valor maior principalmente pro investidor que conhece o teu mercado porque ele olha para aquilo e fala pô isso é verdade faz todo sentido ok agora se você tem uma padaria fatura um milhão há dez anos você já explorou o máximo do seu mercado sua marca já é conhecida cara não tem muito como você falar que o teu valor futuro vai aumentar entendendo isso todo mundo até aqui comigo então você acaba sendo mais vendido pelo valor presente não pelo valor futuro todo mundo comigo até aqui beleza todo mundo comigo pessoal sim ou não gente eu demorei uns cinco anos para entender isso aqui porque a informação não estava em lugar nenhum a informação estava completamente dispersa não conseguia não conseguia juntar as peças o que eu estou fazendo aqui é juntando as peças beleza agora vamos lá muita gente pensa assim mas Conrado eu não quero vender minha empresa ainda não sabe por quê? porque minha empresa ainda está muito pequenininha ela tem um baita futuro ela tem um baita futuro mas tem tanta coisa para fazer ainda tem muita gente que pensa assim eu já pensei assim também mas pensa o seguinte a sua empresa não pode virar uma padaria como assim Conrado? vamos voltar ao caso da padaria fatura um milhão há dez anos não ter perspectiva de crescimento porque ela já chegou no máximo a marca dela já está muito conhecida na cidade a cidade não vai crescer mais não dá mais para comprar os pés em volta que é prédio você já comprou o terreno já comprou a casa já expandiu o que tinha que expandir você já vende delivery porque você já está ali num teto você não consegue crescer mais entendeu esse cenário? então a tua padaria vai ser vendida a valor presente não a valor futuro concorda? legal a sua empresa hoje ela talvez seja a barraquinha que deu origem a toda essa padaria ela é a barraquinha ainda se você é a barraquinha e você chega para o investidor e fala o seguinte investidor é o seguinte bicho a gente tem o terreno do lado para comprar a gente tem a casa do lado para comprar a nossa marca nem é conhecida se dá 300 mil habitantes ninguém conhece então hoje a gente fatura 20 não, 20 não vamos botar a mesa a gente fatura por ano a gente fatura o primeiro ano que a gente fechou em 50 mil reais só que eu tenho certeza que com o dinheiro com o cabeça com o foco com o disciplina sabendo o que fazer com gestão a gente chega a 1 milhão de reais por ano em pelo menos 3, 4 anos não vai precisar demorar 10 você acha que o investidor vai investir em um negócio que está faturando ele prefere investir em um negócio que está faturando 50 mil e vai chegar a 1 milhão do que investir em um negócio que fatura 1 milhão e vai ficar no 1 milhão onde que o investidor prefere investir? investidor investimento significa você põe um dinheiro para pegar 10 dinheiros de volta não é verdade? no 50 mil só que aí a cara me falou vai sair mais barato depende se você estiver vendendo a valor presente de fato vai sair muito mais barato mas se você estiver vendendo a valor futuro ele vai investir não em uma empresa que fatura 50 mil em uma empresa que fatura 1 milhão só que hoje fatura 50 mil ainda ele não vai investir como se faturasse 1 milhão mas ele pode investir como se faturasse 200 para que ele tenha um retorno de investimento dele quando chegar a 1 milhão mas você fatura 50 ou seja você recebe mais dinheiro do que você fatura do investidor isso daqui é investidor não porque você fatura muito mas porque você tem o potencial de faturar muito entendeu isso então existe um ponto aí que é você não vai deixar tua empresa ficar completamente prontinha redondinha sem nenhuma possibilidade de mais crescimento porque você explorou tudo para você vender porque aí você não consegue porque quem é que vai querer investir em uma empresa que não tem mais como de crescer como é que o cara vai reaver o dinheiro dele não tem como então você vai comprar você vai vender valor presente é aquilo ali porque não tem mais para onde crescer e aí o cara vai comprar o negócio porque ele vai ficar recebendo um dinheirinho ali mensalmente que seria o teu colabore vai ser o colabore dele agora mas se você quer aumentar teu investimento você tem que ter um plano de crescimento e mostra cara minha empresa fatura sei lá 300 mil por mês mas se a gente fizer isso 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 vai faturar 5 milhões por mês aí o cara fala beleza então eu vou comprar uma empresa de 300 mil não você vai comprar uma empresa de 5 milhões mês só que você não vai comprar por 5 milhões eu vou te vender como se fosse uma empresa de 2 milhões para você multiplicar teu dinheiro ou 1 milhão que seja mas não de 300 mil porque porque você está vendendo mais futuro e não presente mas por isso você tem que ter um plano entenderam? todo mundo entendeu isso?